Eu quero trazer uma figura carimbada aqui da programação da BMC News e eu agradeço imensamente pela participação nesta sexta-feira à nossa tela. O senhor Fio Soares, analista de investimentos, seja bem-vindo à nossa programação. Por que eu falei em dólar, Fio, e eu te chamei aqui para essa conversa? Porque eu queria falar sobre as exportadoras, apesar desse dólar bastante pressionado, nós temos algumas delas ainda reagindo a uma tensão do mercado referente a possíveis M&As, alavancagem, endividamento. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela participação. Olá, olá. Tudo bem, Gabriel? É um prazer estar aqui com vocês, como sempre. O prazer é todo nosso, você pode ter certeza absoluta. Neste finalzinho de pre-market, eu queria trazer justamente essas perspectivas. Suzano e Klabin, teoricamente, deveriam estar nadando de braçada nestes últimos dias. Mas o mercado, ele está ainda bastante resgioso com aquela possibilidade de alavancagem, em especial da Suzano, para a compra de algumas concorrentes, até de empresas fora do seu ramo de atuação, ainda ligadas à celulose, mas, por exemplo, ligadas à indústria têxtil, em suma. A gente teve uma aquisição recente também anunciada. Então, essa agenda parece estar bastante próxima dessas companhias, que já passavam por um ciclo bastante intenso de investimentos, com novos projetos, e agora, em especial, a Suzano busca por aquisições, ou discute aquisições a mercado. Como é que você vê este momento para as papeleiras, para as empresas de papel e celulose? Deveriam estar nadando de braçada, estão um pouquinho melhores, mas ainda há essa desconfiança do investidor em relação à alavancagem financeira das companhias, Zofio? É, o caso da Suzano é um caso muito particular. A Suzano, ela é praticamente pure player de celulose de mercado, e foi muito impactada ao longo desses últimos anos com a queda do preço da celulose, uma entrada muito grande de oferta no nível mundial. E eu acho que a estratégia da Suzano está correta. Então, muito em linha, por exemplo, com o que a gente viu da CSN, de fazer uma série de aquisições de clientes, verticalizar, e ter mais controle sobre como é que o produto dela é utilizado, e também explorar novas fontes de utilização, como, por exemplo, essa iniciativa aí da indústria têxtil. Então, é uma estratégia correta, que a gente observa também na Klabin, a Klabin hoje, celulose de mercado é uma fatia de 35%, 40% da receita. Então, é uma vertente bem inteligente na nossa concepção, de diversificar fonte de receita, diversificar fonte de EBITDA, e ter um negócio mais estável, porque o preço de celulose e dólar, a gente sabe que é muito volátil. Longuíssimo prazo, a gente acha muito inteligente. Agora, foi veiculada a perspectiva de aquisição da IP, que é uma empresa muito grande, em comparação com o que é a Suzano hoje. Então, é uma empresa que daria um trabalho muito grande, em termos de alavancagem, de incorporação, e essas mega aquisições, a gente viu aí um track record bem conturbado ao longo dos últimos anos, e desde sempre. Então, com o exemplo aqui, destaque para a Ambev, com a aquisição da Enreuser-Busch, que consolidou a Bembev lá fora, e que em termos de retorno não foi satisfatória. Mas temos outros exemplos, mas esse aí com certeza é o mais emblemático da empresa brasileira, visando se consolidar lá fora com aquisições. Tem uma Natura também, a Natura que fez a mega aquisição da Avon e foi muito mal sucedida. Então, o track record que a gente tem é de falha, de insucesso. E é claro que a Suzano poderia ter um sucesso aí, mas a estatística não joga a favor. Então, o mercado puniu. A gente acredita que essas conversas ainda estão em andamento, mas acreditamos que tem uma chance baixa de fechar. E a gente está muito em linha com a estratégia da Suzano ser acertada. A mudança aí na vertente da Suzano, de deixar de ser um pure player de celulose de mercado e passar a ter um output mais diversificado. E Klabin, a Klabin já fez o que eu estou mencionando aqui para o pai da Suzano. Na realidade, a Klabin sempre foi um player muito diversificado. Sempre foi um player até mais pesado em embalagem. A Suzano, até uns 15 anos atrás, era 50-50 entre papel para escrever e celulose. Aí, posteriormente, tivemos a aquisição da Fibia, tivemos uma rodada de aquisições aí, uma rodada de investimento Greenfield. E isso pesou muito a celulose de mercado no balanço da Suzano. Então, hoje, papel para escrever não é tão relevante assim dentro do balanço. E, em contrapartida, a Klabin, que está no outro extremo, que tem uma fonte de receita extremamente equilibrada, entre papel cartão, cartiline. Temos celulose de mercado e até mesmo madeira. Então, a Suzano, a Klabin tem sido bastante ativa no mercado de madeira. E é onde a Suzano, na nossa concepção, quer chegar. Um mix de receita mais equilibrada, assim como a Klabin tem hoje. Perfeito. Eu acho interessante essa leitura da visão equilibrada de portfólio. Afinal, o mercado acabou punindo bastante ambas as companhias. Ano passado, por conta de uma revisão do CapExpress este ano. E, neste comecinho de ano, aí começaram as histórias sobre International Papers, aquisições de Suzano. E aí, o mercado acabou punindo bastante a empresa, principalmente por conta do cenário, do momento. A alavancagem é palavrão agora, na tua opinião, Ophio? Porque todo mundo que eu falo, que eu converso, que está tomando dívida, está tomando bucha no mercado, a ação é muito descontada. O investidor está com medo deste custo financeiro no balanço operacional? Com certeza. A gente está observando diversas empresas, em especial empresas menores, sendo uma boa parte do seu resultado, do seu balanço online, consumido para pagar juros. Então, a empresa viu um ciclo muito favorável para endividamento, desde 2018 até 2021, quando a gente teve o início do ciclo de cortes. Muitas empresas abriram capital, muitas empresas emitiram ações e entraram para esse período mais conturbado com um caixa reforçado, mas tivemos muitas empresas que cresceram em cima de endividamento, estavam acostumados com o nível de juros e, posteriormente, agora apresentam resultados praticamente no zero a zero, ou até mesmo no negativo. Estão numa transferência de valor do equity holder, do dono da empresa, para o credor, que no caso seria os bancos ou o mercado. A gente tem tido um crescimento muito grande em dívida negociada, cracker e debênture. Mas, enfim, esse é um movimento que trouxe uma transferência de valor muito grande dos equity holders para os credores e hoje é um momento que qualquer contração de dívida vai sair caro. Então, não só, falando no caso do Asusano, por exemplo, que já se financia há muito tempo lá fora com taxas extremamente vantajosas, não só para uma empresa que tome dívida aqui no Brasil, como lá fora também, a gente está numa situação de juros razoavelmente altos. Então, qualquer financiamento para um projeto ou para uma aquisição tem que ser muito bem justificado e tem que ter um hurdle rate aí, tem que ter uma gordura na sua taxa de retorno bastante vantajosa para justificar para o mercado, acima de todas as dúvidas de que aquela alavancagem vai fazer sentido, vai fazer sentido econômico e de que o objeto de aquisição está sendo ainda mais rentável do que o prejuízo que aquela alavancagem vai trazer. Então, sim, nesse momento que a gente está vivendo agora, a alavancagem é um palavrão com certeza. A dívida está muito cara, você vai fazer uma emissão Selic mais 0,5, 1, 2, dependendo do tipo de companhia, essas emissões privadas saem muito caras, você tem uma dívida ali acima, inclusive da Selic, tem que ter uma taxa de retorno alta mesmo para o investidor colocar no papel e falar, se justifica, não se justifica. Melhor ficar com dinheiro em caixa rendendo do que tomar dívida, se alavancar, montar um projeto agora, com risco de dar errado e ainda pagar juros em cima dessa dívida. Então, é justamente esse o ponto que a gente está vivendo no momento. E falando em dívida, mas falando do outro ponto, de quem está cedendo crédito, nós temos os bancos aqui, o Fio, que nos últimos meses eles deram uma assentada, mas nas últimas temporadas de resultados se movimentaram bastante. Eu gostaria de um panorama, talvez, sejam as companhias interessantes neste momento, afinal ninguém está nem aí para a Bolsa de Valores no Brasil, o investidor está sacando dinheiro, o recurso de gringo está indo embora. Você encontra, talvez, neste cenário, os bancos um pouco melhor posicionados com aqueles ativos defensivos ou essa história já caiu por terra? Não tem quem saia vencedor deste período de pouca atratividade da nossa Bolsa. Olha, eu vou começar aqui falando dos bancos que têm sido muito bem sucedidos em lucratividade. A gente está falando de Itaú, Banco do Brasil e dos novos em geral, XP, BTG e Nubank. Todos esses cinco nomes aí têm tido retorno sobre patrimônio bastante satisfatório, em alguns casos com crescimento relevante, como o Nubank, em outros casos com a manutenção de um patamar extremamente satisfatório, como o caso do Itaú e do BTG. Então, esses bancos estão somente sofrendo aí a questão da volatilidade da taxa de desconto. Então, assim como qualquer título de renda fixa, quando a taxa de juros abre, a gente tem uma queda do valor presente do lucro, do fluxo de caixa futuro e o preço do ativo cai. Então, isso acontece com o Itaú e acontece com o Banco do Brasil, assim como acontece com qualquer LTN que a gente tem aí no mercado. Então, sem surpresas, a gente considera que tem oportunidades muito boas nos bancos. É óbvio que é um mercado extremamente consolidado. Então, não é o tipo de investimento que o investidor deva ter perspectiva aí de dobrar o seu capital. Especialmente agora, nesse momento de queda muito nítida dos preços, a gente vê muitos investidores de Bolsa tendo em vista aí um investimento pequeno para uma apreciação muito rápida num cenário de melhora. Então, a gente não precisa nem de uma melhora muito grande. Uma pequena melhora já poderia trazer muitos ativos aí para apreciações de 30%, 40%, 50% e nos bancos não vai ser assim. A gente tem nos bancos um cenário de pagamento de dividendos muito interessante, bom pagamento de dividendos, rentabilidade muito boa e um preço interessante. Então, com certeza é uma boa alternativa aí a investimento de renda fixa, mas não vemos, até pelo tamanho, pela consolidação do setor, não vemos apreciações muito expressivas. Aquela dobrar de capital, vai triplicar de tamanho, isso não aconteceu com um banco que já tem anos e anos de mercado aqui no país e é enxergado como esse ativo defensivo já há bastante tempo na Bolsa de Valores, mesmo que descontados na avaliação do investidor que está nos acompanhando, podem não estar tão descontados assim para multiplicar o capital por 40%, 50%, 100% em alguns casos. Sr. Fio Soares, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação, que prazer enorme contar com a tua presença neste comecinho de manhã, uma ótima sexta-feira a ti. Opa, igualmente, prazer estar aqui com vocês, muito bom trabalho, bom dia a todos. Maravilha, um ótimo dia.